Fala, galera! Nesse vídeo aqui vou falar sobre um conceito importantíssimo que é não copie a minha carreira. Você precisa desenvolver a sua própria carreira. Então, estou aqui falando de São Paulo, terra de selva de pedras. Vim aqui fazer uns eventos, algumas reuniões e tal. Acabei de voltar da Europa. Muita gente me manda umas perguntas aí. E, ah, mas como que eu faço para ter uma carreira que nem a sua e tal? Eu falo, cara, gente, não confunda as paradas. Quando eu compartilho a minha jornada, meus erros, acertos, meus aprendizados, isso tudo é para inspirar. Depois eu trabalho ferramentas para te ajudar a criar o seu próprio caminho. Você precisa escolher o seu caminho. Você precisa tomar as suas decisões de acordo com aquilo que é importante para você. e quando você ler livros, fizer processos de coaching, fizer cursos online, tudo que você buscar aí como ferramentas para te ajudar e exemplos de pessoas que já vêm passando por esse tipo de jornada, não é para você copiar, não é para você fazer exatamente igual, porque cada um tem um contexto completamente diferente de vida. Então você precisa modelar, você precisa roubar que nem um artista, você precisa buscar inspirações, você pode sim copiar alguns aspectos da transformação de cada um, mas a sua transformação é única. Não se iluda achando que vai copiar e colar a carreira de alguém, copiar e colar a jornada de alguém, porque isso daí é pura ilusão e vai dar errado, com certeza, porque o seu contexto de vida, os seus desafios, os seus valores são completamente diferentes. Então não tem como você simplesmente replicar uma fórmula exatamente igual a da outra pessoa, do seu vizinho, tá? Então, quando eu compartilho aqui tudo o que aconteceu comigo, de bom e de ruim, e tudo o que eu ainda venho testando, porque a jornada não acaba, os ciclos são eternos, contínuos. Hoje eu estou num ciclo de empreendedor, de especialista em reinvenções, onde eu ajudo a galera nessa jornada aí, para reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida, porque é a minha pegada. Tem muita gente aí que vai te ajudar a ganhar milhões, que vai te ajudar a lançar cursos milionários, fórmulas mágicas, fórmulas de lançamento, Erico Rocha, bloqueia, funciona. Mas não é toda essa ilusão aí que muita gente acaba compartilhando como superfácil, como algo que simplesmente você vai seguir passo ABC e ganhar milhões em sete dias. Não é muito bem por aí, cuidado. Mas hoje, nesse meu ciclo de reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, para mim faz muito sentido tudo o que eu construí até agora, em termos de produtos, em termos de lifestyle, em termos do que eu venho conquistando. E se isso faz sentido para mim, é porque eu fiz um mergulho muito profundo em relação aos meus valores, em relação àquilo que eu queria realmente focar a minha energia como mais importante, em relação ao meu propósito. Isso tudo demanda um mergulho muito customizado, muito pessoal, que cada um vai ter uma história diferente. Então, não copie fórmulas prontas, não copie a minha carreira, não me copie, não copie a carreira do seu vizinho, porque isso daí não é sustentável. Você precisa desenvolver o seu próprio método, você precisa hackear tudo que existe aí à sua disposição e transformar o seu próprio caminho. Você precisa encontrar a sua própria jornada, você pode se inspirar, mas não quer dizer que você precisa copiar. Então, essa é a minha mensagem de hoje aqui. Rapidinho, o Uber já está chegando. Se fez sentido para você, compartilhe com a galera, dá o seu like. E se você está buscando encontrar o seu caminho único, customizar aí uma reinvenção de carreira, priorizando tudo que é importante na sua vida, dá uma olhada aí nos formatos de transformação que eu proponho na descrição, desde curso online, processo individual, mentoria em grupo, tem vários formatos que você vai se encontrar. e se você quiser me ajuda, um orientador, e não uma pessoa que você vai copiar a jornada, conta comigo aí, vai ser um prazer poder te acompanhar, beleza? Até a próxima!